Fala pessoal, tudo bem? Eu fiz uma postagem aqui no canal ontem, né, que eu mostrei com o deputado Nicolas Ferreira. Ele fez um discurso na Câmara com uma peruca loira. E a maioria das pessoas não entendeu o que era o foco da postagem. Muitas pessoas vieram comentar dizendo que ele estava certo no que ele falou lá na Câmara. E a questão da postagem não era nem isso, né, de concordar ou discordar do que o Nicolas falou. Até porque algumas coisas que o Nicolas falou eu concordo e não é de hoje aqui no canal. Eu tenho um vídeo antigo aqui no meu canal, onde eu estava falando sobre dados, como você pode, às vezes, distorcer dados para criar uma mentira. É um vídeo bem antigo, já deve ter uns 4, 5 anos atrás, onde eu já falava disso. Eu falava, por exemplo, eu sou totalmente contra uma mulher trans disputar um esporte com uma mulher não trans. Porque biologicamente você tem uma diferença. E quem me conhece sabe que eu sou um homem da ciência, eu respeito a ciência. Então, cientificamente, biologicamente falando, o homem tem diferenças biológicas da mulher. O homem é mais forte, o homem vai ter mais músculo, mais testosterona, independente das mudanças físicas que ele faça. Então, eu sou totalmente contra isso. Mas a questão do assunto lá do Nicolas Ferreira não era nem isso. Porque essa concordância ou discordância nós podemos ter. É uma democracia saudável. Ronaldo, você acha legal uma mulher trans disputar um campeonato de natação com mulheres não trans? Eu digo não, claro que não. Porque a minha maior biologia vai pesar, pessoal. Eu sempre costumo falar aqui nesse canal que tem duas coisas que é muito forte no ser humano. É a psicologia e a biologia. São duas ciências, inclusive, que eu recomendo que as pessoas estudem, tá? Que é muito interessante. Eu estou falando devagar assim porque eu não ando muito bem, tá, pessoal? Às vezes eu tenho um pouco de falta de ar, mas eu tenho que falar mais pausadamente. Mas a questão da postagem lá do Nicolas, pessoal, não era nem a questão de concordar ou discordar com ele. É a questão que tem vários outros pontos ali naquela atitude imbécil dele. Que vai muito além de você concordar ou não com o que ele falou. E eu vou destrinchar algum desses pontos pra vocês, tá bom? Primeiro ponto. É no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E é de praxe alguns deputados discursarem na Câmara a favor das mulheres. Fazer um elogio, dar um cumprimento, falar o que fez de bom, de projetos pras mulheres. Isso é extremamente comum. Então o deputado, ele pode subir lá e falar o que ele quiser. Só que ele não é obrigado a subir lá. Quer subir lá no plenário e falar alguma coisa das mulheres? Beleza, fala. Não tem nada pra falar? Não é obrigado. Fica na sua. Vai no seu escritório fazer um projeto. Faz o que você quiser, você não é obrigado. Só que o Nicolas, ele não subiu lá pra falar bem das mulheres. Ó, mulheres, parabéns pelo seu dia. Vocês são maravilhosas, amo vocês, etc e tal. Não. Na verdade, ele subiu lá pra atacar um grupo de pessoas que também são consideradas mulheres, mulheres trans. E que estranhamente o Nicolas tem uma implicância com esse grupo de pessoas. Aquele canal chamado Meteoro.doc, acho que vocês conhecem. Eles fizeram até recentemente um vídeo mostrando a associação do Nicolas com travestis. Porque desde antes dele ser vereador lá em Belo Horizonte, ele sempre está envolvido em polêmicas com travestis. Tanto que lá em Belo Horizonte tinha uma vereadora, que acho que agora é deputada também, que entrou com processo contra ele por transfobia, porque ele vivia fazendo discursos transfóbicos contra ela. Ele postou uma vez um vídeo de uma garota de 14 anos, que queria entrar no banheiro da irmã dele na escola. Fez um vídeo, também se envolveu em polêmica, mas enfim. Toda a polêmica dele envolve travestis. O que já começa a ser um negócio meio estranho, né pessoal? Porque se você não gosta de mulheres trans, ou tem um tipo de, vamos dizer assim, conservadorismo, é um direito de cada um. Ninguém é obrigado a gostar ou concordar com nada. Agora, você não pode fazer disso uma obsessão ou uma guerra contra esse grupo de pessoas. Porque infelizmente mulheres trans existem, não é de hoje. Em várias épocas da humanidade tem. Tem até um canal muito bom daquele gaúcho, acho que é o Buenas Ideias. Eu não lembro se foi ele, perdão, que falou sobre isso, né? Que esse tipo de mulher sempre teve nas cortes dos reis, na Idade Média, nos tempos bíblicos. Enfim, agora, se você não gosta de mulheres trans, vai atrás de mulheres comuns, elogia as mulheres que tem, não transexuais no Brasil, não tem porque você usar um dia dedicado às mulheres para atacar um grupo específico. Isso chega a ser até uma coisa meio patológica. E algum tipo de obsessão ele tem contra o travesti. Talvez até ele goste, ou se apaixonou por uma e não foi correspondido e transformou isso em ódio. Porque chega a ser até meio estranho isso, né pessoal? Você lembra que eu falei naquele vídeo, que eu falei para vocês, por que eu milico pela causa LGBT, que é que onde eu moro eu tenho um problema com travesti, a maioria das pessoas que fazem programas com elas são pessoas da igreja, pessoas moralistas, que estão lá no púlpito, descendo a linha e depois estão ali fazendo programas com elas. Talvez o caso do Nicola seja esse também, porque não é de hoje que ele tem esse problema com pessoas desse tipo, historicamente. Você pode ir lá no canal meteoro.noto, digite aí no YouTube que eles fizeram quase um dossiê mostrando todas as vezes que ele teve problema com mulheres trans. Então esse é o primeiro ponto. Se não tinha nada bom para falar das mulheres, beleza, mas qual é a necessidade de você atacar um grupo de pessoas que você não gosta? Não faz muito sentido isso, entendeu? Se fosse um outro dia, em outro discurso, ou talvez até para a plateia dele, é tudo bem. Ó pessoal, eu estou criando aqui um projeto de lei que proíbe as mulheres trans de disputar esporte com mulheres não trans. Normal. Até eu apoio aí esse projeto. Agora, chegar lá no Dia Internacional da Mulher a fazer um discurso desse, além de ser estranho, é só um discurso para fazer lacração. Tá? Lacração para a plateia dele. Outro ponto que chama a atenção também nisso daí, pessoal, é que dá a impressão que ele fez isso para criar uma cortina de fumaça. Porque está surgindo aí na mídia várias provas daquele escândalo do contrabando do Bolsonaro. Inclusive ele pegou vários objetos que ele recebeu de presente e colocou como patrimônio pessoal dele. Chegou a levar até um relógio de ouro lá para os Estados Unidos, um relógio que ele ganhou de presente dos árabes. Então, como isso gerou um escândalo, tem provas, tem vídeos, tem vídeo lá no aeroporto daquele ministro dele, do assessor lá, aquele tal de Jairo. Tem provas e mais provas disso daí. Então, como eles não sabem mais o que fazer, eles criam uma cortina de fumaça para desviar o foco da atenção das pessoas. Isso também é bem possível, entendeu? Talvez ele tenha feito isso para gerar uma certa polêmica e assim tirar o foco desse escândalo que está pesando sobre o Bolsonaro. Agora, outro ponto problemático que nós temos nisso aí, pessoal, independente de quem concorda ou não concorda com o Nícolas, é a questão do decoro. O parlamento é uma casa de representatividade popular. Os deputados foram eleitos para representar a população. Então, o mínimo que se exige de um deputado federal é um decoro. O Tiririca, que era um palhaço, quando ele foi deputado, ele respeitou o decoro parlamentar. Incrível que parece. Ele usava terno, bonitinha lá, discursava pouco, até porque ele foi só mais para puxar votos para os outros, mas ele não fez nenhuma palhaçada, mesmo sendo um palhaço. Agora, o Nícolas, o que ele fez? Ele colocou uma peruca loira em plena Câmara dos Deputados para poder falar aquelas bobagens que ele falou. Isso é uma quebra de decoro parlamentar, porque a partir do momento que um deputado federal faz isso, ele está transformando uma casa importante, que ali é uma instituição do povo, num circo. Coisa que Neutirica fez. Ele colocou a peruca loira alegando que agora ele teria o lugar de fala. Porque se ele coloca uma peruca e se sente uma mulher, ele pode ser uma mulher. Falou que o nome dele seria Nicole, naquele momento. Só que aí tem outro problema. Isso é uma outra mentira que a direita conta com relação a isso, a extrema-direita. Desde MPL, o Arthur Duval também já fez isso, uma vez que ele se vestiu de vagina gigante. Eles acham que o movimento trans, eles alegam que se um rapaz se sente uma mulher, é só ele colocar um vestido que ele é uma mulher. Isso é mentira, pessoal. Não é assim que funciona. Uma mulher trans não é só um cara colocar uma peruca e um vestido, ela é só mulher e pronto. Eu me considero uma mulher. Não. Isso envolve todo um lado psicológico, um lado biológico. Tem todo um lado por trás. Tanto que teve um episódio patético que ele teve numa faculdade, de um homem de barba que tentou entrar no banheiro. A moça não deixou ele, começou a brigar com ela. Esse cara fez um papel tão ridículo que a Nani Pippo, ela deu uma entrevista essa semana no programa Pânico, e a Nani Pippo é uma travesti. A Nani Pippo falou, esse cara não representa os trans. Na verdade, ele é uma vergonha para o movimento e para a luta das mulheres que estão há anos tentando lutar pelos seus direitos. Ela falou, meu amor, se você acha que você é uma mulher trans, tira essa barba, faz um tratamento hormonal, faz um tratamento com um psicólogo, tem atitudes de mulher. Porque só colocar uma peruca e um vestido e dizer que é trans, você não é trans. E aí, esse é um erro que a extrema direita faz. Eles tentam colocar essa pecha no movimento trans, como se mulher trans fosse uma bagunça. É só um cara colocar uma peruca, pronto, me sinto mulher, sou mulher. Não, não é assim que funciona, pessoal. Na verdade, é completamente equivocado. Tanto que aquele pavanato, aquele lá que também tem outro oportunista, que está tentando entrar na vida política com lacração, ele fez um vídeo essa semana na rua, daqueles experimentos sociais patéticos dele, onde ele pergunta para as pessoas assim, você acha que uma mulher trans deve usar um banheiro feminino? A pessoa fala, sim, acho que sim. Aí ele pega um cara de vestido, de barba, fala, ele pode usar o banheiro da sua casa? Ele é trans, junto com a sua irmã? Sendo que aquele cara não é uma mulher trans. Entendeu? Ele nem entende qual é o conceito e a luta desse grupo. Então, simplesmente, ele banaliza, estereotipa e faz essa palhaçada e não é bem assim. Então, o Nicolas, ele já está errado por isso. Ele acha que é só colocar a peruca e dizer que se sente uma mulher, que isso representa o movimento. Não. Isso aí é completamente diferente. É uma forma até preconceituosa da parte dele de banalizar um movimento que tenta lutar pelos seus direitos. Gostam, não gostam, concordam, não concordam, aí é um direito de cada um. O país é livre e é democrático. Mas você não pode usar de mentiras para tentar destruir o movimento daquelas pessoas. Você pode até ser um anti-trans, mas é um direito delas também lutarem pelos direitos delas. E o último ponto que ninguém percebeu nesse detalhe aí, pessoal, é que o Nicolas fez é um crime. Gostem ou não, se você tem uma tipificação criminal de um ato, você está cometendo um crime. Se você viola esse ato, é claro. Porque a transfobia foi considerada crime já no Brasil e foi aprovada, inclusive, na quela casa que ele estava, no parlamento brasileiro. Se a maioria dos deputados aprovaram, votaram sim e foi tipificada em lei que é um crime, então um deputado não pode cometer um crime na casa que ele representa, na casa que ele foi eleito para trabalhar. Entendeu? Se você tem uma tipificação legal e o deputado Nicolas Valé faz um discurso transfóbico, ele está cometendo um crime em plena Câmara Legislativa, na mesma Câmara no qual ele vai exercer por quatro anos um mandato de deputado. Então não pode. Se ele não concorda, por exemplo, que a transfobia seja um crime, ele pode até lutar para derrubar essa lei. Ele não é um deputado. A função de um deputado é legislar, lidar com a lei. Se você não concorda com uma lei como deputado, você pode conversar com os outros deputados, fazer acordos, fazer uma proposta. Ah, eu quero fazer a proposta para tirar isso aqui do Código Penal. Beleza, não tem nenhum problema. A democracia é assim. E se ele conseguisse fazer isso, todo mundo ia ser obrigado a aceitar. Porque, bem ou mal, é uma instituição, é um país. Então, se uma lei é mudada ou derrubada, gosta ou não, todo mundo ia ter que aceitar. Agora, o que um deputado não pode fazer é violar uma lei que foi aprovada na própria casa. Isso mostra o quê? Que ele nem entende das leis, ou mesmo, talvez até entenda, né, que tenha feito propositalmente. Mas ele mostra um desrespeito com a casa que ele vai trabalhar. Porque ele não respeita uma lei que foi aprovada na própria casa. Não gosta da lei? Como eu falei, ah, Ronaldo, eu acho que o Nicolas está certo, não sei o quê. Então, muda a lei. Ele não é um deputado federal, não foi o mais votado do Brasil, não puxou um monte de deputados com o milhão e meio de votos que ele tinha, ele pode até derrubar essa lei, se ele não gosta. Agora, o que ele não pode é descumprir a lei na própria casa que ele jurou respeitar as leis. Aliás, o deputado federal, ele tem que trabalhar com leis, é uma casa legislativa. E, por fim, pessoal, não é a primeira vez que o Nicolas faz lafração, né, mentindo. Eu já mostrei aqui alguns vídeos para vocês. Desde o dia que ele tomou posse, que ele foi lá com palaquinha, chamando o presidente de ladrão, que também não pode, tá? Isso aí é difamação, gosta ou não do Lula, ele é o presidente da república. Depois ele fez um videozinho com aquele amigo dele, Cleitinho. Eles parecem até um casal, né, estão sempre fazendo videozinhos juntos, palacrar. Em frente ao hotel do Lula, dando a entender que o Lula estava gastando uma fortuna com o hotel. Nós vamos fiscalizar, é dinheiro público, não sei o quê. Depois eles foram lá numa estrada em Minas Gerais, onde eles ficaram com aquelas plaquinhas ficando no chão, sabe, culpando o Lula pelas coisas que o Bolsonaro fez, como, por exemplo, o fundão eleitoral, que ele sancionou, foi o Bolsonaro. Aí ele vai lá e faz um videozinho lacrando, culpando o Lula. Lula, dinheiro para comer essa estrada? Não tem. Agora, dinheiro para dar 4,9 bilhões para o fundão? Tem. Vamos cobrar, faz de um L. Foi o Bolsonaro. E aquela mesma estrada que ele estava lá, que cortou a verba para recuperar a estrada, foi o Bolsonaro. Então ele faz um video lacrando e agora essa outra lacração. Eu fico me perguntando, né, Alguém acha realmente que é normal um deputado federal, em vez de fazer projetos bons para o Brasil e para a população, ficar só fazendo videos para lacrar para a sua turma na internet? A função de um deputado não é essa, pessoal. Como eu falei, um deputado tem que ter o mínimo de decoro. E no Brasil, nós temos uma série de problemas que envolvem leis no Brasil. Uma série de problemas que poderiam estar sendo discutidos e analisados e sendo propostas emendas, emendas parlamentares, emendas da Constituição, essas coisas. Eu mesmo já falei aqui no canal que se eu fosse deputado, primeiro, eu não ia poder fazer as palhaçadas que eu faço nesse canal no outro. Eu não ia poder chegar lá em Brasília, imitando o Malafaia. Você escreveu o Papa, seu canalha, seu medíocre. Eu ia ter que manter o mínimo de decoro. Que nem o Tiririco. O Tiririco é um palhaço, mas quando o deputado, ele teve que ficar na dele. Manter o decoro, que é isso que você diz de um deputado. Segundo, tantas coisas que podiam ser feitas, que nem eu já falei aqui para vocês. Vamos discutir a questão do nome sujo no Serasa? Vale a pena a pessoa ficar com o nome eternamente sujo, mesmo que ele já pagou a dívida, que é o meu caso? Por que os deputados discutem sobre isso? Eu lembro que o Ratinho, alguns anos atrás, quando ele começou no SBT, o Ratinho falou assim, eu sou milionário hoje em dia e meu nome ainda está no Serasa. E não vou tirar porque é uma sacanagem que fizeram comigo. Então, vocês veem, tem tantas pessoas que às vezes já era para o nome e está limpo e não está. Você viu algum deputado abordando uma questão como essa? A questão das lixeiras, que eu já falei aqui no canal. A questão do trabalho ambulante, é uma questão que poderia começar a ser discutida. E tantas outras questões que nós temos no Brasil, imposto de igreja. Sabe quem é que está propondo uma lei para tributar igrejas por movimentação financeira? Aquele satanista lá, o Vanilla, acho que é Vanilla o nome dele, Vic Vanilla. O cara é satanista e ele tem uma ideia parecida com a minha. Eu vi lá no TikTok dele que ele propôs um projeto de lei para que as igrejas fossem tributadas. Porque as igrejas no Brasil são empresas, elas têm CNPJ e elas movimentam bilhões e bilhões por ano. E esse dinheiro não tem retorno nenhum para a sociedade através de imposto. Ao contrário, você tem uma distribuição de renda, uma concentração de renda na mão de pastores. Em contrapartida, você tem que onerar mais o resto da sociedade para ter uma compensação. Por que não se fala dessas coisas lá em Brasília? Quer dizer que a função do deputado agora é fazer palhaçadinha em Brasília. Queria colocar uma piriquinha loira, atacar um grupo que nem tinha nada a ver com o dia, que era o dia das mulheres, só para poder lacrar. Então não dá, né, pessoal? E vai ficar quatro anos lá ganhando um alto salário com todos aqueles benefícios que o deputado tem. Vale gasolina, vale moradia, vale mudança, vale abastecimento de carro, vale almoço, vale não sei o quê. Enfim, de 33 mil que é o salário líquido, mais esses benefícios que o deputado tem, o salário vai lá para as alturas. E para fazer o quê em quatro anos? Vai ficar só fazendo lacraçãozinha lá em Brasília? Vai colocar piriquinha e vai ficar fazendo palhaçadinha? Vai ficar fincando plaquinha no chão, acusando o Lula das coisas que o Bolsonaro fez? Não dá, né, pessoal? A gente tem que ter um mínimo de ética. E é por isso, eu já vou finalizar o vídeo, que quando alguém comenta aqui no meu canal, ah, seu canal, uma moça comentou antes assim, ah, está falando de política, eu vou sair do canal. É por isso que o Brasil está desse jeito. Essas pessoas não suportam nem sequer conversar de política. Quando chega a eleição, elas votam em qualquer um. Ah, esse Nicolas, ele é tão fofinho, esse Nicolas, eu vou votar nele. Aí vota em qualquer um. Vai mudar o quê a vida dos brasileiros, esse garotinho lá em Brasília, quatro anos fazendo palhaçada? Vai mudar a sua vida? Vai mudar a minha vida? Não, vai prejudicar, porque ele vai fazer de tudo só para atrapalhar o governo, por causa desse antipetismo patológico dele. E ele tem que manter a galerinha dele, né? A galerinha maluquinha dele, antipetista, né? A teoria, a teórica da conspiração. Nem que para isso ele tenha que fazer essas palhaçadas, sei lá, coraçãozinho. Tem até um vídeo dele que viralizou agora, por causa da palhaçada que ele fez. Porque ele fez uma entrevista naquele podcast do Vilela, em que ele falou que só fez sexo uma vez, né? Porque ele não é casado nem nada. Com uma menina. E mesmo assim ele se sentiu muito mal por isso. Dá a entender que é pela questão religiosa, né? Que sexo antes do casamento é proibido. Sei não, mas é meio patológico, né? Essa obsessão que esse garotinho tem com travesti, com mulheres trans. Meio estranho. Tem um ditado antigo que fala, né? Quem desdenha, quer comprar. Tá aí, pessoal. Então agora vocês entenderam o foco da questão. O foco não é concordar ou discordar com as falas do Nicola. O foco é que foi sem necessidade. Foi uma falta de decoro. Foi um ato criminoso numa casa que faz legislação. E é um ato só para chamar a atenção, para fazer uma cortina de fumaça. Para esconder o escândalo do contrabandista. Tá bom? Esse é o foco. Obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like aí, ajudou a aumentar a atividade de alcance. Paz a todos.